Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal HB Santos TV, como de costume eu sempre falo aqui para você que ainda não é inscrito, peço que você se inscreva, ative as notificações para que você não perca mais nenhuma notícia do Peixão, vamos ao que interessa, vamos falar de Santos, hoje nós estamos iniciando aqui a nossa série Futuro Crack do Santos e nós vamos começar essa série falando de um jogador que está chamando a atenção no futebol mirim, nós estamos falando aí do Cauã Basile, se você ainda não conhece, Cauã já superou números de Messi e também números do nosso craque Neymar, está chamando a atenção do futebol brasileiro e também a atenção do futebol europeu, vamos contar um pouco aqui da história do Cauã Basile, o Cauã Basile tem apenas 9 anos, ainda não tem um contrato de formação no Santos, porque ele ainda não pode assinar este contrato, vocês sempre me perguntam aqui, HB, quem é o próximo jogador da base que pode estar despontando futuramente no Peixão e este nome é muito forte, ele tem alcançado números invejáveis na sua categoria, o moleque participou de um campeonato recentemente na Bahia, a Copa Dani, onde em 7 jogos ele marcou 26 gols, é isso mesmo que você ouviu, 26 gols foram os números marcados aí pelo Cauã Basile, futebol está na sua veia já há um bom tempo tá pessoal, ele é neto de ninguém mais, ninguém menos que Mena, ex-jogador da portuguesa e da seleção brasileira e ele é filho de Andrezinho, é isso mesmo Andrezinho, aquele meio campista que foi revelado na Copinha, mas que não deu muito certo no time profissional, o Cauã Basile também tem um irmão que joga na base do Santos, nós estamos falando do Lucas Ian, Lucas Ian também joga no meio campo do Santos, ele é algumas categorias acima do Cauã Basile, o que nós esperamos é que estes dois moleques possam estar dando certo primeiramente na base e em breve possam estar dando bons frutos para o peixão também no profissional, o Santos tenta se proteger do assédio europeu, do assédio internacional aí por conta do atleta, só que a única forma que o Santos tem de se proteger, para que este atleta possa não estar saindo do Santos para outra equipe, é simplesmente fazendo promessas, fazendo um plano de carreira para ele e é isso que nós queremos da nossa diretoria, que não perca estes moleques de forma precoce, o Cauã Basile realmente é um craque e agora vocês vão ficar aí com as imagens do futebol do Cauã Basile, para que vocês possam ter uma noção de como joga este craque mirim do peixão, então fiquem agora com as imagens, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.